Muito bem, então seguindo aqui o nosso curso de Adobe Illustrator CC, vamos lá então, ferramenta caneta, tá? Eu estou mostrando aqui por ordem as principais ferramentas, ok? Claro que a gente vai usar praticamente todas elas, mas a caneta é uma das principais ferramentas, é por isso que eu já vou mostrar logo para você o funcionamento dela. Ela é muito parecida com a ferramenta caneta do próprio Photoshop, né? E do Corel, ok? Claro, com algumas diferenças, né? Para não ficar igual, justamente para ter a versão diferente, então. Então a ferramenta caneta aqui, que é uma das ferramentas mais utilizadas, né? Que você já deve conhecer do Photoshop ou do CorelDRAW. Para você usar a ferramenta caneta aqui do Illustrator, é muito simples também, tá? Você clica, clica, puxa e arrasta, tá? Ó, tá vendo? Ó, eu clico, puxo e arrasto. Então para onde eu soltar, ele vai ficar aquele arco. Só que vejam que ele trouxe uma linha junto aqui, ó. E conforme eu puxo, ó, vejam que o próximo traço vai partir desta linha, tá vendo? Então se eu clicar aqui, por exemplo, ó, vejo que ficou assim. Ó, agora não. Porque eu fiz uma curva, então ele entendeu que eu queria seguir aquela curva, né? Seguir aquele traçado. Agora, se eu clicar aqui assim, puxar, para cá, por exemplo, vejo que agora ele vai seguir esse trajeto aqui. Por mais que eu tenha que clicar aqui, ó, ele vai ficar assim. Para que não fique desta forma, eu pressiono a tecla Alt. Vejo que a tecla Alt pressionada, ele muda. Ficou uma setinha vazada. Então eu modifico a rota, digamos assim, né? Desta linha. Então eu quero que venha, digamos, para cá. Aí sim, então agora vejam que ele seguiu aquela linha ali, ó. Se eu puxar para cá, agora vai partir de lá, tá vendo? Ó, e aí eu fecho o ponto inicial para que ele feche. Logicamente, depois de pronto, eu posso pegar a ferramenta aqui, seleção direta, tá? E eu posso pegar esses nós aqui e modificar, né? Ó, eu posso, por exemplo, colocar um nozinho aqui, ó, vendo aqui, ó. Ó, ó, eu posso pegar, por exemplo, digamos, esse nó aqui. Eu posso vir aqui assim, ó, vendo, ó, converter, ponto selecionado, né? No modo suavização, ele já colocou duas linhas para que eu possa suavizar aqui. Eu posso, digamos, pegar esse ponto aqui, ó, vendo, ó. Eu posso, digamos, apagar um fora, eu posso clicar, digamos, aqui, ó, e apagar também esse ali. Ou eu posso, digamos, pegar aqui assim, ó, vendo aqui no patch, onde diz patch, aqui, ó. Eu posso colocar, digamos, uma curva aqui, ok? Ó, e com a tecla Alt pressionado, ele apareceu um maisinho, tá? Ou você deixa pressionado aqui e pega o ADD Anger Point, ou seja, colocar mais um ponto. Quero pôr mais um ponto aqui. Ele já colocou automaticamente e você manda suavizar. E agora, então, aqui eu posso ir puxando. Ele é muito parecido com a caneta do Photoshop e do Corel, ok? A do Photoshop, tu vai criando, criando, criando e depois tu pode ir modificando, né? Aqui você já vai mais direto. Então, olha só, pra que a gente possa já de cara praticar essa ferramenta, eu vou inserir uma imagem aqui dentro, ok? Só que pra você inserir aqui, ó, ele é que nem o Corel, ele abre apenas arquivos vetoriais. Então, eu não posso abrir, tipo, o Photoshop, um arquivo aqui dentro. Eu tenho que inserir aqui no Place. Então, eu vou pegar, eu tenho aqui, ó, na minha pastinha aqui, eu tenho uma imagem aqui, ó, que é o Cartoon, aí de Adobe Illustrator. Então, eu vou dar um Place, vou colar aqui, aqui está, eu vou aumentar o tamanho dele, tá? Ele já é um vetor, mas eu até poderia abrir direto ele, tá? Mas assim você já aprende como você inserir, então, se você quer inserir uma foto aqui, você vai, faz dessa forma. Então, aqui está ele, eu vou redesenhar por cima, tá? Tá? Usando a caneta e duas elipses aqui. Olha só, esse olhinho significa, então, que ele está sendo visualizado, eu vou proteger essa camada, tá? Eu vou clicar aqui, ó, eu vou colocar um cadeado, vendo esse cadeado aqui, ó, esse cadeado agora, vejam que ele está protegido, ele não deixa pegar mais, tá? Ctrl mais pra aproximar. Então, vamos rapidamente fazer aqui com a caneta, vou pegar a ferramenta caneta. Então, olha só como é que funciona, então, como eu acabei de explicar pra você, eu clico, aliás, veja que ele não está deixando, né? Por que não? Eu estou na camada bloqueada. Então, eu crio uma nova camada por cima, agora sim. Então, eu clico aqui, solto, ó, não estou clicando com o mouse, só estou arrastando. Agora, eu venho nesse ponto aqui, clico e puxo, sem soltar o mouse, tá? Aí, agora sim, vejam que ele já vai vir aqui, não, não veio com cor de preenchimento, nem cor da borda, tá? Ó, aqui, ó, ele está sem preenchimento, está com a cor da borda vermelha, eu vou colocar aqui um pouco mais espessa. Se você tiver uma cor de preenchimento, digamos assim, vai ficar assim, ó, bem doidão. Então, você coloca a cor de preenchimento, sem preenchimento, escolhe uma cor de borda que você quiser, eu coloquei vermelha pra ficar diferente, tá? Agora, eu volto pra caneta e continuo, ó, clico aqui, tá? Agora, eu vou trazer ele pra cá, só clico, né? Agora, ó, eu não estou clicando, ok? Você só vai clicar no ponto que você quer que a linha seja traçada. Como eu quero ir em formato de curva agora, eu vou clicar aqui e vou puxar um pouquinho, ó. Aí, só que ele está vindo pra cá, então, como eu vi antes com você, Alt pressionado, direciono pra cá e agora eu clico aqui. Agora, eu vou para cá, clico e puxo. Alt pressionado, vou pra cá, clico. Tá vendo, ó? Aqui, clico e puxo, ok? Vou direcionar ele pra cá. Agora, eu vou vir aqui embaixo, ó. Clico e puxo pra formar essa barriguinha aqui. Alt pressionado pra cá. E assim, então, nós vamos brincando, né? Vou fazer até aqui. Como eu quero uma curva agora, eu vou vir até aqui. Alt pressionado. Puxo, ok? Vou direcionar pra cá com a tecla Alt. E assim, então, nós vamos fazendo. Aqui, eu vou passar reto por trás da orelha. Então, eu vou clicar aqui embaixo e vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar assim, não te preocupa, tá? Porque, como eu estou fazendo o primeiro cabelo, o cabelo vai ficar atrás. Aí, depois, nós vamos construir a face na frente aqui. Eu e você. E os demais componentes aqui do rosto. Olha agora. Olha agora. Então, Alt pressionado, eu vou pegar essa linha aqui e vou puxar pra cá. Né? Então, clico aqui. Agora, aqui assim, ó. Eu posso dar uma barriguinha. Ficar um pouquinho diferente, não tem problema. Tá? Alt pressionado pra cá. Agora, também, aqui uma barriguinha. Alt pressionado pra cá. Ó. Não tem problema. Ok? E agora, eu vou fechar aqui em cima, ó. Eu posso fechar assim, direto. Mas, pra não ficar essa linha na frente aqui, ó. Eu vou trazer por aqui, tá? Ó. Um pouquinho abaixo aqui, não tem problema. Aí está. O meu cabelo está pronto. Ok? Depois, eu vou pintar. Agora, eu vou fazer, então, qual que é o próximo componente aqui, ó. Eu até posso fazer a face. Agora. Eu vou fazer a face agora, que seria o segundo componente, tá? Vamos deixar os olhos pra depois. Então, beleza. Eu vou começar a face por aqui agora, ó. Se eu começar aqui, ele vai emendar na linha vermelha. Eu não quero emendar. Eu quero um outro componente agora. Ok? A não ser que você crie uma camada específica só pra ela, né? Aí não tem problema. Tá? Aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui. Vou começar por aqui. Digamos, até aqui assim. Vou fazer aqui. Veja que eu não posso emendar. Se você colocar o mouse próximo da linha, ele puxa sozinho. Eu não quero emendar, tá? Eu não quero que tenha uma emenda aqui, ó. Eu quero aqui assim. Ok? Agora, eu vou vir aqui assim. Vou puxar. Vou fazer isso aqui. Beleza? Alt pressionado. Eu vou trazer para baixo aqui. Aqui assim. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais aqui. Agora, eu vou contornar a minha orelha, tá? Alt pressionado aqui. Opa! Peguei errado. Ctrl Z, né? Vamos dar um Ctrl Z. Agora, aqui, ó. A minha orelha. Então, eu vou puxar aqui. Tá vendo? Alt pressionado. Vou puxar aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Ó, vendo que eu emendei aqui, eu não posso emendar, tá? Não posso. Então, eu vou trazer para cá. Isto. Aqui. Beleza? Lembra que depois eu posso pegar aqui a ferramenta seleção direta e eu posso ajustar esse ponto aqui, né? Ó, deixar um pouquinho mais assim. Ok? Volto para a caneta aqui. Clico nesse último ponto para ele entender que eu quero daqui em diante. E agora, eu vou seguir o barco aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Alt pressionado para cá. Vamos lá. Vamos fazendo, tá? Se você errou, volta e não tem problema. Vamos de novo. Alt pressionado. Nessa direção aqui. Agora sim. Eu até posso clicar agora aqui, ó. Porque eu posso fazer direto isso aqui, ó. Tá vendo, ó. Basta eu puxar. Tá? Eu estou só puxando, ó. Beleza. Então, eu tenho dois objetos. Eu tenho um objeto aqui que é o meu cabelo. Tá? E tenho esse outro objeto aqui que é a minha face. Eu tenho um objeto aqui. É... Eu tenho...